Don't bury me, don't let me die, sabe quem é né mano, sonhará você me under, underneath the ground Fala galera da rádio 100% Jóveis de Sinuca, tranquilo? Gente, tô passando aqui bem rapidinho pra anunciar que tô trazendo aí a grande final do sexto turnê do Sinuquinha Lá no Camp Nou da Sinuca Brasileira, em dezembro de 2017, João Paulo Gladiador vs Adriano de Brasília Gente, foi um super jogaço, beleza? Desde já, vai deixando aquele like aí pra ajudar na divulgação da Sinuca Se inscreva no nosso canal, ativa o sino de notificação E toda vez que a gente mandar um conteúdo aí, mandar um vídeo, você será avisado, beleza? Grande final do sexto turnê do Sinuquinha da Rádio 100% Jogos Sinuca Do Camp Nou da Sinuca Brasileira, em dezembro de 2017 A gente se vê em Corumbaíba, Goiás Dias 15 e 16 e 17 de dezembro de 2017 Terá novamente Bahia Niu de Mauá vs Cobrinha Será um mega torneio de Sinuquinha em truco A gente se vê lá Tamo juntos! Alô pessoal da Rádio 100% Jogos Sinuca Em história daça em todo o Brasil, estamos aqui No Camp Nou da Sinuca Brasileira, dezembro de 2017 Sexta passagem da Rádio Mais Top do Brasil pelo Camp Nou Certo? Agora, Adriano de Brasília ali de camisa, camiseta cavada vs. João Paulo Gladiador na grande final Na melhor de três, vamos saber quem será o grande campeão do Mega Rádio 100% Jogos Sinuquinha do Camp Nou Dezembro de 2017 Primeira partida em andamento Pessoal ali numa mesa do lado, jogando o jogo apostado E aqui a final Grande aparição, reaparição De Adriano de Brasília Nas ondas da Rádio Mais Top do Brasil Adriano disputou a final lá do torneio de Sinuquinha de Uruazul Vocês viram? E tamo aqui de novo Um abração especial Pra Nine Ball de Ribeirão Preto Pra Natal Snuque De Natal, Rio Grande do Norte E pra Esportiva Snuque Lá de São Paulo Esportiva Snuque Sempre vendendo os melhores Materiais pra Sinuca Natal Snuque Mais voltada para mesas De Sinuquinha e Sinucão Essa é a mesma mesa Que houve o grande desafio de Baianino de Mauá versus Cobrinha No Camp Nou da Sinuca Brasileira em dezembro de 2017 As esposas De João Paulo Gladiador e de Adriano de Brasília Estão ali apreensivas Na torcida Por seus esposos A esposa de Adriano de Brasília A Lady Preto Segurando o taco E a morena de Xochitins Esposa de João Paulo Gladiador Rádio 100% Jogos de Sinuca Estourará-se em todo o Brasil Esse será o último torneio De Sinuca De 2017 Do Camp Nou Regra A regra aplicada Nesse torneio Foi Bola escolhida E não Cegando pela menor Que bola do Adriano Está jogando muito bem o Adriano E ao que tudo indica Já vai para a bola Ais O Adriano de Brasília Para cima do João Paulo Gladiador Na grande final Do torneio De Sinuquinha Do Camp Nou Da Sinuca Brasileira Em dezembro de 2017 O Adriano de Brasília 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 E vira o jogo de bolinho na primeira partida da grande final. Quase matou a bola o gladiador. Essa é uma mesa de sinuquia muito diferente das que você está acostumado a ver. É muito grande ela, viu pessoal? Quem matar aquela bola sai na frente na grande final. Premiação de 5 mil reais. Clóvis de barreiras por ali, cobrinha também por ali. Clóvis de barreiras por ali. E tacada que deu o gladiador só na defesa. Clóvis de barreiras por ali. Abre, abre. Nossa, pessoal! Pegou mal na bola o Adriano de Brasília e vai tentar vencer a primeira partida João Paulo Gladiador da grande final Venceu o Gladiador 1 a 0 para o Gladiador em cima do Adriano Segunda partida da grande final do sexto torneio de sinuquinha da Rádio 100 Jogos Sinuca do Camp Nou em andamento Gladiador venceu a primeira Adriano de Brasília tem que vencer essa para vencer a Liga e ser o campeão Obrigado! 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 Obrigado. 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 Adriano de Brasília eliminou o Cobrinha na semifinal. João Paulo Gladiador eliminou o Clóvis de Barreiras na semifinal. Também eliminou o Baiano Catrina, o Gladiador. O Clóvis de Barreiras na semifinal. Obrigado. 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 Ao que tudo indica Vai da nega pessoal Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que bola do gladiador E jogada Que parada Do João Paulo gladiador E vai ser o grande campeão do torneio do sinuquim do campeonou da sinuca brasileira Dezembro de 2017 vai para a batida João Paulo gladiador da sinuca brasileira João Paulo olha a batida Venceu o grande campeão do torneio do sinuquim do campeonou da sinuca brasileira em dezembro de 2017 Alô João Paulo Alô João Paulo João Paulo está ali cumprimentando os fãs É o grande campeão Com o Zola ali na esposa Alô João Paulo Parabéns Parabéns João Paulo gladiador Campeão do 6º O torneio de sinuquinha da Rádio 100% Jogos Sinuca Lá no campeonato da Sinuca Brasileira Foi top, foi show Parabéns também ao meu amigo Adriano Que jogou muito também nesse torneio Eliminou o Cobra d'água Não pude filmar o jogo Deve estar lá na organização Mas foi top, foi show João Paulo Gladiador que foi o campeão Lá do torneio de sinuquinha de Teixeira de Freitas A galera que acompanha a gente aí Há um certo tempo Sabe que o João Paulo Gladiador Foi campeão lá em Teixeira de Freitas Em cima do Clóvis de Barreiras Beleza? Gente, foi top, foi show A gente se vê ainda esse ano de 2017 Lá na cidade de Gurumbaíba Goiás Dias 15, 16 e 17 de dezembro Beleza? 2017 haverá um super evento Um super torneio de sinuquinha Premiação de 5 mil reais Terá um torneio de truco Premiação de 10 mil reais Haverá também um grande desafio Baileiro de Mauá versus Cobrinha Certo? O show não pode parar Desde já Você é o nosso convidado Todo especial A marca a presença A gente se encontra lá Curumbaíba Goiás Dias 15, 16 e 17 De dezembro de 2017 Beleza? Uma semana antes Dias 9 e 10 Terá um torneio de sinuquinha Lá no Taberna Snoop Bar De Uberlândia Lá do nosso amigo Magrão Eu não vou estar presente lá Mas com certeza Você aí de Minas Gerais Uberlândia e região Pode marcar presença Lá no Taberna Snoop Bar De Uberlândia Dias 9 e 10 de dezembro Beleza? Grande abraço E a gente se vê por aí Nos mega eventos de sinuca Em todo o Brasil Rádio 100% Jogos Sinuca I got you on my mind But something's been done Long Sometimes I've been thinking I'm thinking of what to be For me and my memories Sometimes I've been thinking I'm dreaming of what it could have been Besides memories Cause I still need you You won't I ever dream of It's lost in something to see for I've been left astray By the moment It's deepened Anonymous light From within your home You better hold me down You better hold me down I still need you I've been wondering what this is about Feelings like I say the fact Cause I still need you I still need you I know you've been left out But I still, 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 still need you I know you've been left out But I still, 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 still need you I know you've been left out